Vestidinho de chita, saia cheia de nó Vestidinho de chita, saia cheia de nó Ela é Pomba Girê, ela é Pomba Girá Ela é Pomba Girê, ela é Pomba Girá Pomba Girê, mulher que não teme marido Pomba Girê, mulher que não teme marido Não brinca com ela, ela é um perigo Não brinca com ela, ela é um perigo Pomba Girê, mulher que não teme marido Pomba Girê, mulher que não teme marido Não brinca com ela, ela é um perigo Pomba Girê, mulher que não teme marido Pomba Girê, mulher que não teme marido Pomba Girê, mulher que não teme marido Não brinca com ela, ela é um perigo Não brinca com ela, ela é um perigo Irá! Irá!